Ruti tem um plano para incriminar Cecília. Eu sei onde está a arma do crime, a arma que matou Ramalho Rodrigues. Recebemos uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima contra nós? Contra você, Cecília. E a nova prova pode mexer com o rumo das investigações. Não fui eu que matou Ramalho! Se for comprovado que é a arma do crime, você está em maus reçóis, Cecília. Bicho do Mato, últimas semanas. Bicho do Mato.